Fala galera do canal Huli Play Games, tudo beleza com vocês? Galera, tranquilo, estou muito feliz hoje porque a gente voltou a gravar Overwatch Eu comprei o jogo no Xbox One e a gente está trazendo desde que a gente jogou a beta Faz muito tempo que a gente não joga esse jogo E vamos jogar uma partidinha, um jogo rápido aqui Para a gente matar as saudades e introduzir novamente Overwatch no canal, beleza? Vamos lá, já está aparecendo meu Junk Rat aqui, eu tenho uma skin dele maneira Mas não é muito maneiro, não que é só a skin de cor, a skin louca dele é aquela do Coringa, tá ligado? Do palhaço lá Já achou uma partida, espero que seja no começo Hanamura, Hanamura pede... como é que chama o anão mesmo? O Torbjorn, Torbjorn Mas eu não sei se eu vou com ele não A gente vai atacar Atacar aqui, eu gosto de ir com o... Ah, agora eu não sei, dúvida cruel Hanzo, o que vocês querem? Hanzo Soldier Vamos fazer um vídeo jogando de Reinhardt? O que vocês acham? Ninguém lá vai pegar tanque, alguém tem que pegar tanque Então serei eu Por que que é hooligans, mano? Tanque porra Nossa Ah, já está comendo solto a treta Caralho, os caras já estão dominando o objetivo interpretada Arr Rhys Ai, já vai? Já vai, já? Cara, o meu Reinhardt ele tá com essa skin foda Segura Aguarda Aguarda Fudeu Aguarda Fudeu 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 Tô congelado Eu joguei mal, acho que o time tava perto Vamos mandar um agrupem-se comigo Juntem-se, amém Olha lá, tipo É foda quando você entra no meio da partida assim Porque o time já tá todo desorganizado Aí você vai lá, ó, tá todo mundo invadindo sozinho Igual eu fiz agora Tem que falar pros caras se agrupar, matar e ir lá, pô Opa Matei um ali, hein Ah, a mulher me botou pra dormir, véi O cara tá lutado Eu não tô vendo nada Ah, que delícia de ranzo Vem cá, vagabunda Vagabunda Delícia, véi Joguei horrores agora pegando esse ranzo Ó o Reaper ali, ó o Reaper ali, ó Agora E errei a ult Ah, bosta Quando o cara fica circulando o cara assim é difícil Joguei o pior peso do martelo na minha vida Mas tá bom Dominamos o objetivo A Temos 7 minutos pra pegar o objetivo B Que é muito mais foda Ó o Reinhardt dele aqui, ó Nossa Que cara trouxa Tá parecendo eu, véi Vamo lá, time Agrupa, agrupa Eu não sei onde aquela mina vai, véi Só vai, só vai Vai ter que matar Vai ter que matar o Tankoso aqui, mano Ah Sabia que você ia aparecer aqui Ah, você tá morto, ranzo Cê tá morto Cê tá morto Toma uma pancada aí também Vamo pro objetivo, clã Vem que é nóis Esse Reaper tá de ult, hein Eita, porra Ah, viado Não, ele tá buffado Toma aí, otário Aqui só tem espaço pra um Reinhardt, mano É só pegar que é GG GG, time É GG Easy Easy game, easy life Nossa, ela ia tomar uma porrada Ó o peso do martelo Mais gostoso da minha vida agora Ó Ó Ó o peso do martelo Porra Cadê esse veado Só vem, time Só vem Só vem, porra Maior Reinhardt do Brasil Que esse cara? Mentira Errei pra caralho Mas é nóis Muito bom trazer Overwatch pro canal com vitória Ah, eu queria que fosse eu Eu queria Mas, mano, esse vídeo vai ser curtinho Eu pretendo jogar com todos os personagens Pra vocês verem como é que esse jogo tá foda Ah Nossa, teve um pad pra nerfar ali ainda Caralho É muito desperdício jogar pad pra nerfar e a ult do Reaper Ao mesmo tempo No mesmo lugar Mas tá tranquilo Eu vou botar em mim ali Na humildade Porque eu joguei bem Os caras já tão me chamando pra jogar Pra ganhar bônus de XP aqui Vamos lá, épico, 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 épico Tá bom Tô quase level 30 Vou começar a jogar competitivo também, beleza? E a gente vai ver muito Overwatch no canal aqui Esse jogo Infelizmente eu não vou deixar vocês escolhendo Se vocês querem ou não Porque, velho Eu preciso gravar muito Overwatch Porque é muito foda E tá todo mundo no vício Beleza? Galera Era pra isso mesmo Era pra mostrar o poder do Reinhardt Maroto E valeu todo mundo que assistiu Não esquece de deixar aquele like Pra dar um apoio na volta do Overwatch pro canal Comenta, compartilha com os amigos aí E muito obrigado por você assistir nossos vídeos Eu tô muito feliz com o desenvolvimento do canal Vocês são tudo, velho Sem vocês assistindo os vídeos, curtindo Não dava pra fazer isso que eu gosto tanto de fazer Beleza? Galera, muito obrigado Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês A minha skin do Reinhardt Aqui só pra terminar Ou, né, que não Sai da partida Vamos dar um leave Não, sai da partida Sai, 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 sai Cara, eu tô Aí Galeria de heróis A skin Que eu comprei Eu quero a Eu comprei essa aqui Porque eu queria muito uma skin dele pra jogar, velho Carrega, lazareto Só porque eu quero mostrar Tá bugado Aí Essa skin Olha isso, mano Olha o Blizzard Na moral, você tá de parabéns A criação de personagem Isso é do caralho Desculpa os palavrões Mas é mesmo Eu vou comprar Essa aqui, ó Tô juntando mil Do 510 A hora que der mil Eu vou pegar essa aqui, ó Do Megatron Mega Olha essa também Do Bloodheart Aí tem a Lionheart, né Que todo mundo gosta de pegar Mas eu, sinceramente Não gosto muito, não São muitas coisas pra liberar nesse jogo E a gente vai liberar tudo junto Beleza? Galera, valeu Agora sério Hooligans vazando Aquele abraço